cuide meus amigos tirando a lenha aqui ó e a surpresa da mimosa velha coral conhecido como mais perigosa mais venenosa lembrando que existe dois tipos de coral a coral verdadeira e a coral falsa a limpeza que tirando a lenha quando está mimosa aqui ó deve ter um cuidado muito estranho ao mexer com essas coisas porque é muito perigosa aqui o veneno é meio cavernoso beleza cuide como é perto de casa o ideal é que o cara tire porque o cara mata entendeu porque ela é muito perigosa nesse secado tem gado então preservar é bom mas quando é na porta de casa assim tem duas opções você pega e leva no local bem distante ou então infelizmente você mata porque aí é serpente e venenosa não dá para brincar beleza tchau e obrigado cuide